Este é o ponto fundamental. A aprovação dos relatórios de contas dos exercícios anteriores é fundamental para esta direcção por uma única razão. Que os sócios validem o aumento da dívida do clube assado. Que é algo que só poderia acontecer, feito de forma própria com a aprovação dos sócios do Sporting Clube Portugal em Assembleia Geral. Ao aprovarem os relatórios de contas da época anterior e da época e da outra, estão a validar, estão a dar a sua aprovação implícita ao aumento da dívida do clube assado. Ou seja, estão a validar o clube tornar-se refém da sociedade anónima desportiva do Sporting Clube Portugal. Esse é o objetivo principal. Por isso é que eles estão a perseguir isto de forma constante, brutal, chantageando os sócios, impigindo as coisas de forma quase doentia, sem vergonha na cara, é com um único objetivo que os sócios validem aquilo que devia ter sido submetido em Assembleia Geral, que é o aumento da dívida do clube assado. E validando esses relatórios de contas não é algo insignificante. Eu espero que sócios não vão para lá no dia 23, oh pá, são os relatórios de contas, aprova-se lá, deixem lá os homens e tal. Não! Não é algo insignificante. É algo extremamente sério. Os sócios não podem dar o crivo a esta direção, o crivo de aprovação, dizendo-lhes que podem aumentar de forma desmesurada a dívida do clube assado. Estão a condenar o Sporting Clube Portugal Clube, de forma definitiva a ser um mero refém da sociedade anónima do Sporting. Como era? Da qual eles se vão ver livres, vão-se ver livres, ou seja, a determinado ponto da sua gestão. Da mesma forma que eu afirmo, salvo qualquer decisão a nível judicial, que o previna, a reeleição de Federico Varandas será a morte do Sporting Clube Portugal Clube, da forma como o conhecemos. Não tenho a mínima dúvida disso. E se for preciso, isto fica gravado, fica no YouTube, e se tal acontecer, que eu espero que não, podemos vir conversar daqui por 3 ou 4 anos, e podemos relembrar este momento do podcast do YouTube.